Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje, dia de mais um lançamento, dessa vez da Jecti, né? Vocês já viram aí na capa que é o lançamento da Rebeca Abravanel, o romance. Gente, nossa! Eu estou bem feliz de trazer esta novidade para vocês. E antes de eu continuar esse vídeo, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que tem ficado aqui comigo, que tem compartilhado, compartilhado suas percepções, compartilhado a forma como você usa produtos, compartilhado o que você acha, o que você não acha. Se você gosta, se você não gosta, gente, eu agradeço, tá? Pelo respeito. Eu agradeço, sim, por vocês compartilharem comigo as suas percepções de verdade, tá? Sem máscara, sem histórias, sem... Agradeço mesmo por vocês fazerem esse tempo que a gente passa aqui juntinhos, um momento, assim, bem bacana, bem joia mesmo, tá? Muito obrigado de coração! A sua companhia é muito importante para mim, tá? Gente, olha só! Quando esse perfume, né? Eu vi, olha, novidade, lançamento da Rebeca Abravanel. Uau, que legal! Acho que vai ser um perfume legal, porque o nome do perfume é Rebeca Abravanel Romance. E vou mostrar para vocês logo a caixinha, tá? E é assim, ó, Rebeca Abravanel Romance, Jequiti, é um desodorante colônia feminino e tem 25ml. E aí, gente, quando eu peguei essa caixinha, pela cor, o que você imagina? É um perfume bem nude, bem discreto, né? E aí, abri a caixinha, é a caixinha simples, né? Olha, porque só tem essa versão pequenininha, tá? Não tem a versão grande ainda, ainda não. Com essas flores, ó, o mesmo estilo, tá? Do frasco grande, igualzinho, só não tem tampa. Ele vem com essa travinha aqui, ó, tá vendo? Esta trava aqui no pescocinho. O que é lamentável era para vir com a tampinha, pelo menos, né, gente? Mas olha só, ele vem desse jeitinho, né? É o mesmo formato deste aqui que eu tenho dela, que é o Abravanel Radiante, Rebeca Abravanel Radiante, tá? Eu tenho este aqui, ó, é o mesmo estilo de frasco, só que uma miniatura, né? Uma é de 100, outra é de 25. E aí, gente, quando eu peguei essa fragrância que eu cheirei, uau! Eu me apaixonei. Vamos sentir comigo para a gente conversar mais sobre ela? Vamos lá? Ai, gente, que delícia. Esse é o meu perfume do dia, tá? Este é o meu perfume do dia, gente. Que delícia de fragrância. Não vou borrifar aqui, porque ele aqui já está sequinho. E eu quero passar para vocês exatamente isso. Essa saída e esse corpo dele e este fundo é delicioso que ele tem, tá? Quando ele seca na pele. E a Jequiti não disponibilizou as notas dessa fragrância, tá? Procurei bastante. Pelo menos eu não tive acesso a elas. Mas, quando a gente borrifa essa fragrância, o que a gente sente, né? Pelo menos as minhas percepções, assim, que eu sinto de cara. Eu diria que ele tem uma saída frutal. Só que é um frutado, gente, que tem um pouco de citrino junto, tá? Mas é, assim, uma delícia a saída. Não é rasgante, não é aquela coisa que arde o nariz. Nada disso. É um frutal doce, tá? É bem adocicada. E aí, no corpo, eu diria que tem aqui um corpo floral branco. Gente, uma delícia. Kézia, lembra jasmin? Lembra... É... E no fundo, ele tem uma madeira misturada, assim, com o âmbar, com a almisca. A sensação é que ele é um ambarado, almiscarado, mas não tão quente. Porque tem um adocicado junto dessas frutas que a gente sente do início ao final, tá? Até a secagem dele, ele tem esse cheiro de frutas adocicadas muito forte, muito presente nele. É bem frutal mesmo. A marca fala, gente, que ele é um floral romântico. Mas eu diria que ele é um frutal, floral romântico. Porque a gente sente muitas frutas, muitas flores nele, tá? Então, do início ao final. Não é aquela fragrância que você borrifa e ela muda, assim... Nossa, eu não achei que fosse ficar esse cheiro, não. Ela muda, óbvio, porque ela perde aquela saída inicial, mas ela permanece... A gente permanece com a mesma sensação, que tem aquele cheirinho do início até o final da fragrância do tempo que ela passa na pele. Na minha pele, ele fixou umas 6 horas na pele, tá? Pele pura, fixou umas 6 horas e exalou, tá? Da minha pele, uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Gente, é um cheiro muito gostoso. Se borrifar na roupa, fica dias cheirando, porque faz o quê? Acho que faz uns 6 dias que eu tô com essa fragrância. E a blusa que eu usei a primeira vez, tô cheirando até hoje. O cheiro, eu sinto o cheirinho da fragrância. E muito engraçado, eu sinto o cheiro da saída. Claro, bem esmaecido, misturadinho com as flores, mas a gente sente essas frutinhas que tem algo frutadinho. Dá a sensação que tem algo assim, não diria cítrico. Mas sabe uma fruta azedinha, bem madura, mas que ela tem um toque de algo azedinho. E quando eu descobri as notas, aí eu conto pra vocês. Quando eu der um dos meus feedbacks da semana, eu conto pra vocês as notas, tá? Porque até então eu não sei exatamente as notas. Mas se você gosta de um perfume frutal, floral, bem luminoso, aberto. Ele é um perfume, gente, alegre. Ele é um perfume, ao mesmo tempo que ele é romântico, ele é um perfume alegre. Ele é um perfume, assim, pra quando você tá de bom astral, sabe? De bom humor. Ele é esse tipo de fragrância, tá? Então, uma delícia mesmo. É um perfume que eu recomendo pra vocês, tá, gente? Não deixa, gente, que preconceito te afastem desse cheiro tão gostoso, tá? Que não dá muito pra enxergar, né? Porque é tão pequenininho e bem, assim, bem transparente. Mas é o Rebeca Abravanel Romance, tá? Gente, uma delícia de fragrância mesmo. É romântico, mas é alegre, mas é aconchegante, mas é gostoso de sentir. É um cheiro frutal, que não é aquela fruta que a gente gosta pro verão, não. É uma fruta que tem algo nele, gente. Que deixa ele, assim, com aquele cheiro adocicado, mas um adocicado puxando pro sensual, sabe? Não adocicado puxando pra gourmand. Ele não é gourmand. Ele é um adocicado que puxa aquele lado, assim, mais sensual, tá? Que você capricha nas borrifadas e, mesmo assim, ele não fica aquele cheiro enjoativo. Aquele cheiro que te vira, assim, que te revira o estômago de enjoado. Não, ele é gostosíssimo de usar, tá? Então, eu recomendo pra vocês, ó, o lançamento da Jequiti, que é este novo amorzinho, né? Eu amei, tá? Achei muito gostoso. E se sair o frasco grande, eu sou a primeira da fila. Eu vou comprar, sim, porque eu gostei muito e espero que vocês gostem também. Quando vocês conhecerem, gente, ou se já conhecem, assim como eu, deixa nos comentários. Ou, se não, quando vocês conhecerem, deixem nos comentários o que vocês acharam, como é que ficou na pele de vocês, como é que fixou, que tempo que durou, tá? Quer dizer, ele é parecido com outra fragrância? Olha, gente, eu diria, assim, ó, que ele lembra, sim, outras fragrâncias, tá? Mas nada que seja assim, nossa, nossa, borrifre já senti outro. Não, ele lembra, sim, perfumes florais, frutais, né? E só, tá? Ele tem a própria pirâmide dele. Ah, e você pode perguntar pra mim, assim, também, ó. O Kessy me diz uma coisa, mas aí, ele é um perfume que deixa rastro? Deixa, gente, um rastro suave, tá? Não é aquele rastro bombástico. Não é um perfume que adentra os ambientes e entra por tudo e todo mundo sente, não. Mas ele fica aqui, ó, no teu raio, aqui, ó, no teu raio da distância, assim, do teu braço, assim, em média. Quem tá um metro e meio, dois metros de você, vai sentir esse cheiro, sim, em você, tá? Claro, depender do ambiente que você esteja, porque nenhum perfume, por bomba que seja, ele dá aquele rastro de alcançar todo mundo, né, se o ambiente for aberto, por exemplo. Se você trabalha numa sala fechada, por exemplo, as pessoas vão sentir o teu cheiro, sim, tá, gente? Porque ele é um frutal delicioso, com essas flores, assim, ai, olha, é apaixonante, né, e gostoso de usar, tá? E se eu descobrir algum cheiro que pareça com ele, porque até então não descobri, eu conto pra vocês, tá bom? E este é o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, beijo, nos encontramos no próximo vídeo, tchau!